Para celebrar o retorno presencial seguro nas sedes da CNC, do SESC e do SENAC, o presidente José Roberto Tadros convidou todos os colaboradores das três entidades e de todo o sistema comércio para participarem de um culto ecumênico no dia 5 de julho. A celebração aconteceu em dois momentos, um com os pastores Aline Barros e Gilmar Jorge dos Santos e outro com o padre Fábio de Mello. Foi um momento de grande emoção e gratidão para todos os presentes. No dia 22 de junho, a CNC deu um importante passo para resgatar o setor turístico no pós-pandemia. Com a realização do webinário Vai Turismo? Rumo ao Futuro, a entidade lançou um movimento que pretende integrar propostas e conectar instituições a fim de recomendar políticas públicas a tempo das eleições de 2022. O evento online, transmitido ao vivo pelo YouTube, teve mais de 1.400 inscritos e reuniu cerca de 700 pessoas simultaneamente para assistir palestras de especialistas nacionais e internacionais. Saiba mais sobre as próximas fases do projeto acessando vaeturismo.com.br. A CNC realizará, no dia 28 de julho, o 2º Fórum Nacional de Superintendentes de Federações do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O evento promove a difusão de boas práticas entre as entidades e leva conhecimento atualizado e estratégico para as federações atuarem alinhadas para o fortalecimento dos setores do comércio de bens, serviços e turismo. Com o apoio da Cruz Vermelha Brasileira, a CNC realizou nos dias 28 e 30 de junho a entrega das doações arrecadadas no Dia da Gentileza. O valor doado pelos colaboradores da Confederação foi convertido em 280 cestas básicas, o equivalente a 2 toneladas, 324 quilos e 600 gramas de alimentos que foram destinados às instituições filantrópicas. As organizações beneficiadas foram, no Rio de Janeiro, o educandário Romão de Matos Duarte, que abriga crianças de 0 a 6 anos destituídas do poder familiar e em situação de risco social, e em Brasília, o Instituto Ajudar Não Dói, um projeto que ajuda famílias em vulnerabilidade social na pandemia. A união e o engajamento dos colaboradores da CNC demonstram que gentileza também gera solidariedade. Desde o dia 1º de julho, a CNC assumiu, como presidente pró-têmpore pela segunda vez, a coordenação do Conselho das Câmaras de Comércio do Mercosul, CCCM, grupo criado em 1992 para alinhar o setor empresarial em relação ao livre comércio entre as nações da América do Sul, além da CNC, representante do Brasil, participam do grupo entidades representativas dos países membros Argentina, Paraguai e Uruguai, e dos países associados Bolívia e Chile. Entre as sugestões contidas no documento, as Câmaras propõem fortalecer o Mercosul, fazendo do bloco um espaço mais integrado, com redução de travas e obstáculos, ampliação da relação com outros mercados e maior internacionalização. Após o sucesso da primeira temporada da campanha do tamanho do Brasil, onde a CNC contou histórias de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Sesc e pelo Senac, a Confederação vai lançar a segunda temporada voltada para os empresários. Dessa vez, vamos contar histórias de sucesso nos negócios a partir da atuação das federações junto ao seu representado, na defesa do comércio de bens, serviços e turismo. No mês de junho, mais de 43,3 milhões de pessoas foram impactadas pelas ações de comunicação da CNC. Na imprensa, foram 18,3 milhões de pessoas. Na mídia impressa, 1.747 conteúdos citaram a Confederação, o que resulta em uma equivalência comercial de 6 milhões de reais. No digital, 25 milhões de usuários foram alcançados e fomos mencionados 1.911 vezes nas principais redes sociais. A nova edição da CNC Notícias já está na banca digital e traz na capa os resultados do Doing Business Subnacional Brasil, projeto apoiado pela CNC, que analisou cinco indicadores para a melhoria do ambiente de negócios em todas as capitais do país. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti